Antônio, o que você prefere? Um milhão de reais hoje ou cinco milhões pra você resgatar daqui cinco anos? Cara, com a minha cabeça hoje eu prefiro um milhão de reais hoje, porque em cinco anos com um milhão, velho, eu faço muito mais que cinco milhões de reais em cinco anos, né? Pô, assim, dois anos na internet, a gente fez sete milhões aí, imagina em cinco anos começando com um milhão de reais. Sem nada, né? Eu comecei sem nada, velho, tá maluco. Então, eu prefiro isso hoje, mas não sei se aplica pra todo mundo, né? Animal. Antônio, quem tem que pagar o date no primeiro encontro? Cara, eu acredito que é o homem, velho. Pergunta polêmica, né, velho? O rolê lá do Caio Castro, velho? Mas eu acho que é o homem, né, cara? Inclusive, meu primeiro encontro com a Ju, velho, eu era ferrado de grana, eu tinha só cem conto na carteira, até engraçado. Aí a gente foi no shopping, eu falei, cara, eu tenho só cem reais, não sei se vai dar pra tudo, né? Eu lembro que a gente foi tipo no Burger King, a gente pediu um lanche, dois combos de lanche, ele tinha dado tipo noventa conto, tinha sobrado só dez reais, né? E ela pediu um sundae, veio, que era mais dez reais. Aí eu perguntei, Mo, tu quer um sorvete, né? Mo, meu professor disse, Ju, você quer um sorvete? Você ainda é do caso, né? Então ela falou, quero. Eu falei, fudeu, não tenho dinheiro pra comprar esse sorvete. Aí chegou uma hora, ela falou, ah, eu acho que eu tô enjoado, eu não vou querer não. Eu falei, nossa, graças a Deus. Mas eu me oferecia a pagar, entendeu? Acho que faz parte. Também concordo com você. Antônio, faculdade, vale a pena? Cara, faculdade não é uma garantia de dinheiro. Eu sou contra quem prega o discurso de que faculdade garante dinheiro ou garante um futuro. Faculdade garante o quê? A especialização num conhecimento ali teórico, só que essa especialização provavelmente não vai te trazer um retorno. O que a gente mais vê é a galera fazendo engenharia e virando Uber depois, né? Então faculdade eu acho legal, desde que você não faça ela, achando que isso vai te trazer uma renda ou que isso vai te deixar rico. Na maioria dos casos, a faculdade, na verdade, vai te deixar desempregado. Porque você vai se até aquilo ali, vai querer só seguir aquilo ali, você não vai achar um emprego que te pague um salário significativo e não vai dar certo. Eu, quando me formei em direito, cara, me oferecia uma vaga pra ser advogado com um salário de R$1.500, salário de R$1.800 por mês. Então, tô fora pra isso. Agora, se você quiser se especializar em algo por vocação, vai na fé. Animal, animal. Antônio, o que você prefere? Casa própria ou morar de aluguel? Eu acho que depende do teu momento de vida, cara. Eu, Antônio, sempre quis morar numa casa de alto padrão. Sempre tive uma ambição pra minha vida pô, quero morar numa mansão, quero morar num apartamento irado. Então, eu nunca comprei nenhum imóvel mais barato que isso, porque eu sei que se eu comprasse eu ia me acomodar. Então, pô, se eu pegasse um imóvel de R$150 mil reais, R$200 mil reais, Minha Casa Minha Vida, financiasse ele, eu sei que dificilmente eu iria sair daquele imóvel. Então, eu morei minha vida inteira de aluguel, porque eu tinha a plena absoluta certeza que eu ia ficar rico. Lembrando que a gente falou anteriormente no podcast, né? Lei da Atração. Então, eu tinha essa certeza. Eu só não sabia em quanto tempo isso ia chegar. Então, eu morei de aluguel, até chegar esse momento, até que eu comprei minha casa. Esse ano, a gente comprou uma casa aí de R$4 milhões de reais. É um valor extremamente significativo, foi uma conquista pra gente, mas eu já sabia que isso ia acontecer em algum momento. Então, eu nunca comprei nenhuma casa mais barata que isso, um apartamento mais barato que isso, pra de fato eu não me acomodar, entendeu? Vamos conhecer a mansão do Antônio lá, viu? Tô vendo as fotos, parabéns, a casa tá linda. Valeu, meu velho. Antônio, quem você prefere? Lula ou Bolsonaro? Cara, pra falar a verdade, eu sou um cara que eu não me abstenho da política, mas entre votar no 6 ou votar no meia dúzia, eu prefiro não votar em ninguém, cara. Então, eu acho que hoje ninguém me representa ali no pleito pra ser presidente, nenhum segue a minha filosofia de vida, e eu não quero ter o peso na consciência de ter votado em alguém que vai fazer uma cagada depois. Então, hoje o meu voto, dentro das opções que são possíveis, é nulo, velho. Perfeito, perfeito. Antônio, a última aqui, te agradecer novamente por todo o carinho e por ter participando aqui, que eu sei que você tem que vir de longe, tem viagem e tudo mais. Antônio, 10 milhões de reais pra você nunca mais produzir conteúdo na internet. Você aceitaria? Não, tá maluco, cara. Assim, um ano a gente fez 7 milhões, imagina vender meu perfil por 10 milhões? Nunca, velho. Tá barato, 10 milhões? Jamais. Porra, 10 milhões eu pretendo fazer em 3, 4 meses ano que vem, cara. Animal, animal. Não, não.